Manhã trágica para a música popular brasileira. Um acidente no interior do Paraná matou o cantor e compositor Gonzaguinha. O acidente foi no quilômetro 30 na altura de Francisco Beltrão, na rodovia que liga Curitiba ao sudoeste do Paraná. Gonzaguinha dirigia um Monza, placa AOM 8373 da cidade de Cascavel, que bateu de frente com um furgão F4000. Junto com Gonzaguinha estava o empresário Aristilde Pereira Silva, e o acompanhante Renato Duarte Costa. Levado à policlínica São Vicente de Paula de Francisco Beltrão, Gonzaguinha chegou sem vida. Em seguida, uma ambulância do IML trouxe o corpo do cantor a Pato Branco para a autópsia final. Bem, a causa da morte foi traumatismo crânio encefálico, fratura da primeira e da segunda vértebra cervical e esmagamento de tórax. A morte de Gonzaguinha parou o Pato Branco. Uma grande multidão de fãs esteve no aeroporto municipal para dizer adeus ao cantor. Gonzaguinha tinha saído de Pato Branco, onde fez um show no dia 28 de abril, um domingo à noite no Clube Pinheiros. Foi lá que gravou a última entrevista com o repórter Luiz Henrique Schaeffer, já falecido, e com imagens de Sidney Loura. Falou sobre a proposta do show. Por que cavaleiro solitário, Gonzaguinha? Porque é voz de violão acústico, porque é tranquilo, é calmo, porque o violão acústico é uma coisa que quase não se vê, principalmente por essas bandas do sudoeste do Paraná. Essa é a minha proposta pessoal, essa também foi, de uma certa maneira, a proposta do meu pai. E assim sendo, cavaleiro solitário é uma coisa agradável, mas que não tem absolutamente nada de solidão, a não ser a solidão que já acompanha normalmente o homem. Todo ser humano é solitário, todo ser humano tem a solidão, ninguém pode entrar dentro de ninguém. Cada pessoa tem o seu ponto de vista próprio e particular. Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda.